E na cabeça é cachorro, gato, tartaruga e peixe não, né? A mamãe tem aquário, o peixe dela são peixinhos. Tartaruga e peixe também, você pode colocar no viveirinho. É, com certeza. Mas tem gente que tem gostos diferentes. E um médico veterinário convive com animais de estimação bem exóticos. E tudo dentro de casa, com a família. A tequila é um lagarto de língua azul originário da Austrália. Essa cor singular serve de defesa contra invasores. O viveiro dela exige temperatura especial. E esse é o prato preferido. Larvas fresquinhas. O exibido aí é o Morfeu, um teiuo argentino que adora carne. Com uma pitada de carbonato de cálcio. O Rafael, de 12 anos até, já se acostumou com as tentativas de fuga do lagartão. O Miguel é um dragão barbudo que, quando está de mau humor, infla o papo para deixar isso bem claro. No viveiro dele tem areia para tornar o habitat mais próximo do deserto. E também uma lâmpada que esquenta bem o ambiente. Essa aqui é a Misericórdia. Ela é uma jiboia que está super acostumada já com a família, né Anderson? Ela tem 7 anos, pesa 10 quilos. E olha só como é que é a convivência aqui nessa casa. Todo mundo acostumado, né Rafa? Sim, tudo acostumado. Super normal ter uma jiboia de animal de estimação. Sim, todo mundo já... Ana, também? Também, super acostumado. Essa é a família do Anderson, hein gente? Lá atrás, quando a Ana começou a namorar o médico veterinário, descobriu que ele tinha preferências diferenciadas. Então, eu sabia, daí começamos a namorar. E assim, no começo eu achei estranho até um pouco, levei um sustinho assim. Mas quando você começa a conhecer esses animais, você percebe o quanto eles são especiais. E o quanto é gostoso, assim, conviver com eles. A Luísa, de 5 meses, já está vendo o Rafa ajudar com os cuidados diários. O hamster é de responsabilidade do garoto. Sim, eu ajudo. Tem que ajudar, né? Esses bichos não são fáceis de cuidar. Aí todo dia tem que estar ali, ajeitando, viver, cuidando. Sim, todos os dias. Mas a cada 6 meses tem que fazer a geral. Tem que tirar e tem que limpar tudo, porque eles fazem uma bagunça. Mas é legal ter eles em casa. É legal. É muito legal. No total, são 13 animais, todos com nomes próprios e necessidade de dietas diferentes. Outras duas cobras vivem na casa. A jiboia arco-íris, chamada socorro, e a jiboia bola, que ainda é filhote. A gente pretende aí expandir a coleção e poder proporcionar a eles uma qualidade de vida, né? Não adianta só ter. A gente tem que dar conta de proporcionar para eles o melhor possível. Vale lembrar que você também faz esse trabalho de educação, de conscientização com os animais, né? Por isso também tem os animais. Sim, sim. A gente faz esse trabalho de orientação, de conscientização, de educação ambiental, que é super importante, para quebrar paradigmas com alguns animais, né? E poder trazer conhecimento para as pessoas. Vale reforçar que todos dividem o mesmo espaço, mas cada um fica no seu quadrado. Nem pensar em brincar com o hamster perto da misericórdia, por exemplo. Exige esse cuidado individual para cada um. Então não é assim, ter em larga escala e cuidar da mesma forma. Exige essa individualidade. E todos os exemplares têm certificação. A gente não pode fomentar o tráfico de animais e nem coletar animais da natureza, que você vai poder estar causando um desequilíbrio ambiental, por exemplo. Então esses animais são oriundos de criadores, legalizados, licenciados, para poder estar comercializando animal como pet.